O que é a reforma da criação do 38º e do 39º ministérios? Para matar a CPI do MST, que foi a única que está pintando um resultado muito negativo para o governo. É daí que isso nasceu, não tem nada a ver com o Brasil, nem com cooperativa, nem com muito menos com empreendedor. Isso tudo é ele com a cara de pau que Deus lhe deu, fazendo esse cirquinho mambembe com esse jornalista patético dessas lives dele que ninguém assiste. Foi para isso, explicitamente, para rachar, tirar a ala bolsonarista e substituir pela área progressista dos republicanos e do PP. São manobras para rachar esses dois partidos que têm o controle da CPI do MST. E meter lá o seu fufuca e não sei, é tudo... Cara, um nojo. Não tem nada a ver com o Brasil, não tem nada a ver com empreendedor, não tem nada a ver com nada. É só para isso. É uma briguinha para dividir as quadrilhas lá e melar a CPI do MST.